Fundado há duas décadas, o Belo Norte é um dos bairros que mais cresce na cidade de Picos. Mas os serviços públicos não têm acompanhado, com a mesma velocidade, este crescimento. Há uma semana, a associação do bairro impulsou uma nova presidente que promete mudar esta realidade. Estou pronta para trabalhar pela associação, pela comunidade aqui do Belo Norte. E a gente vai dar continuidade a alguns pontos e alguns trabalhos que a gente já tinha visto. Uma das primeiras medidas da nova diretoria foi limpar o terreno que pertence à associação de moradores. A ideia de Genivaldo e Biapina é começar logo uma campanha para arrecadar fundos para a construção da sede da entidade. A gente está com esse terreno, a gente mandou limpar, porque a gente quer começar uma campanha a partir de segunda-feira, para pedir já doações para a construção da nossa sede da associação. A nova presidente elegeu outras duas prioridades para a sua gestão à frente da associação de moradores. Conquistar um prédio próprio para a escola municipal e um espaço de lazer para a comunidade do Belo Norte. Nós sentamos já, conversamos e a gente tem esse sonho também para realizar aqui com a nossa comunidade, porque Belo Norte já tem mais de 20 anos e o colégio ainda continua pequeno em uma residência alugada. Aí a prioridade é um colégio e depois uma praça. E só para o começo. E só para o começo.